Já passou da hora de você se entregar pra mim Desce, desce só mais um pouquinho Louca, vinda-se bem de lala, mas bem merda sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Acabar com a posturada, vai, vai Se eu te pedir, você deixa, deixa essa rabinha na sua boceira Embora, toma, dá bom, dá pra subir balão Passa mensagem, não me estraga de casal de Mafalda Fica de pato e toma peraça Fica de pato e toma peraça Fica de pato e toma peraça Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Já passou da hora de você se entregar Entregar pra mim Desce, desce só mais um pouquinho Louca, vinda-se bem de lala, mas bem merda sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, acaba com a posturada, vai, vai É, vai, 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 vai... My hoes mad at me, but you can't turn the bitch up without baby, now I got them like I like them nasty, bougie, scratch, yeah, nasty Bitch, baby, I'm on top, I know she ain't fucking, I ain't even finna ask Ah, nigga, fuck that, got me sick Capurando este canto, eu brinco é de diamante Rex, no bolso e na estante, anda, solto com possante Que beat, muito interessante, ela quer pau a todo instante Só porque eu ando sobre a jante Eu já esbajo tudo que eu tenho, bitch Contando meu dinheiro no açude Já passou da hora de você se entregar pra mim Pete, pete só mais um pouquinho Louca, linda se vem de lala, mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Acabar com a postura do pai Vai Quando a noite caiu Loura, zona, cru de fuga na pavela Se jogou logo que me viu Estampa do desejo de dar a xereca E que eu jogando a postura Mas hoje balanço lança Luta na madrugada Toma jogando o coração Música Toca, uca, uca, uca Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL